Porque muitas pessoas que vinham primeiro, vinham pelo intermédio do RBC, porque foi o primeiro álbum da WED Beats que foi sucesso, foi do RBC, então as pessoas primeiro vinham com a referência de RBC só, como produtor, então eu tive que também esperar a minha oportunidade, tanto é que o álbum da Marita não sai com nenhuma produção minha, porque era antes de lançarmos o nosso álbum firme, depois do firme foi sucesso já. Então o Negro Bué e Pérola que vieram depois e também a Iola vem já com pedido que eu também produzisse já no álbum, então a Pérola veio, como a Pérola era para ser uma cena aqui zomba e não sei o que, mas ela disse não, mas eu quero uma participação do Sun e uma produção do Sun, então aí fizemos o Break It, porque o Break It até eu produzi o Break It, eu quis, pronto, eu como uma qualidade de fã da Bó, né, eu produzi o Break It mesmo, a pensar na Bruna, porque o style da Bruna na altura já era tipo assim, né, não sei o que, não sei o que, R&B, não sei o que, então eu produzi o Break It, a pensar na Bruna, quis um dia, lhe liguei e disse, olha, a minha cota tem aqui um mambo para ti, mas a Pérola quando vem, né, e diz, epa, não quero uma produção de tu, eu disse, epa, nem mais, epa, vamos já, né, porque a prioridade era mesmo os artistas que vinham, né, na nossa produtora Buente Beats, né, tu tens que dar o melhor das produções todos os mamos, né, para os nossos próprios artistas, então aí... E o sonho também que muitos músicos tinham, aliás, muitos gostariam de ser o Gomes, porque eles vieram, epa, se o Gomes, se vocês conseguiram fazer isso do Gomes, então é possível fazer isso com qualquer outro cantor. Tanto, verdade?